Abrindo com essas imagens, nem preciso dizer mais nada. Reprodutores que dão resultado e ganho econômico ao investidor. Verdadeiras sementes melhoradoras para o seu rebanho. Na realidade, o que é o projeto de touros da Verdana? Não é simplesmente uma parte de touros, não. Está pensado bem lá do acasalamento, do manejo das matrizes, da base genética, uma base genética coesa, robusta, forte, pensando exatamente na cereja do bolo, que é o touro pronto para trabalhar. Portanto, a pressão de seleção nessas matrizes, uma estação de monta bem definida, os grupos de manejo bem definidos ao desmame, ao sobreano, isso tudo faz com que o produto Verdana seja um produto diferenciado no mercado. Nós temos agora a oferta de 150 touros que foram apartados e trabalhados devidamente com as nossas assessorias de pecuária, a ação do Wagner Perotto, do Leandro Fregonese, todos que vieram para agregar nesse trabalho nosso. Então, a oportunidade é agora, os animais estão apartados em baterias de interesse bioeconômico, de interesse do comprador, do pecuarista, do investidor, do touro Verdana. E, de forma inusitada, você vai acompanhar o convite para essa grande oferta que se aproxima. Porteira aberta para o próximo leilão Top Verdana, 150 touros, pelas lentes do canal do Criador, 12 horas, programa Leilões, participe conosco. É a Verdana colocando o melhor da genética, disponível aos amigos, ao cliente, ao pecuarista, ao criador, ao investidor do Top Verdana. Dentro da porteira, são vários os passos para chegar num touro pronto para uso, pronto para trabalhar, né? Uma base genética muito forte, que vem para atender as maiores demandas do mercado. 7 de outubro, pelas lentes do canal do Criador e programa Leilões, Top Verdana, participe!